Boa noite senhoras e cenouras. Há algum tempo já uma designer de roupas de Falcon, uma designer de moda, tem se destacado nos grupos de colecionadores de Falcon. E ela faz custom, faz roupas originais de personagens que não tem e eu agora vou fazer o unboxing de um custom que eu adquiri, tá? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo vai estar o contato da designer, o Flapinheiro, que produziu este custom aqui que eu vou fazer o unboxing agora, tá? Customizadora de Falcon. Então vamos lá. Esse aqui é um custom por encomenda. A designer não produzia, eu fui o primeiro a encomendar esse custom. Então agora vamos ver o resultado. Claro, a partir do momento que esse vídeo for para o ar, com certeza vai ser o custom da vez, o custom da moda do mês entre os colecionadores de Falcon. Vem aqui já com um cartão de visita da designer. Tá? Aqui. Ah, voa lá. Eis aqui o senhor Falcon Custom. E gente, ficou sensacional, ficou incrível, ficou maravilhoso. É, a partir do momento que eu levantar o boneco, vocês vão querer para vocês, vocês vão copiar o boneco. Mas... Sim, meu nome é Kalel O último filho de Kripton Eu sou o ser mais poderoso do universo É, ficou impecável Ficou excelente Faz jus ao... Muito faz jus total ao super-homem do Christopher Reeve Que era a referência para essa roupa Que eu pedi para fazer E olha só, gente Ficou excelente Não tenho o que dizer Então Lembrando que o contato aqui Da designer Que fez o meu custom Meu super-homem aqui Vai estar na descrição desse vídeo Agora eu vou voar com o meu Kalel Então... Obrigado.